Tá vendo, Marado? Agora vocês vão passar um pouquinho do que a gente passa também pra ficar bonito. Essa edição fica por aqui, você assiste a seguir ao programa Roberto Dávila, a gente pode voltar a qualquer momento na nossa programação ou na próxima edição do Boletim de Notícias, que começa a uma da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho